Fala meus amigos, Silveira aqui na área com mais um vídeo pro canal Silveira Cartões Galera, e hoje vou compartilhar com vocês mais um limite de crédito aí no cartão do Mercado Pago É isso mesmo galera, mais um inscrito aqui no nosso canal que teve o aumento de limite no cartão de crédito Mercado Pago E foi um aumentaço aí, show de bola tá? Fica comigo até o final, prometo ser bem rápido e com certeza você vai achar muito bacana aqui Esse aumento de limite liberado pelo Mercado Pago Fala pessoal Silveira aqui chegando, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais Já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações pra não perder os próximos vídeos, tá bom? E lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp disponível pra tirar dúvida, pra bater papo aí a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais O link vai estar no primeiro comentário fixado pra você participar e tirar suas dúvidas Bom pessoal, e o nosso amigo aqui teve um aumento de limite bacana inicial, tá? Como vocês podem ver aí na tela, a notificação fala o seguinte Vamos aumentar o seu limite de crédito Seu novo limite estará disponível em até 4 dias úteis Valor do seu novo limite, 11.305 reais, tá? Então foi um baita do aumento de limite aí no cartão de crédito do Mercado Pago Parabéns pro nosso amigo, né? E pode ficar tranquilo que após 4 dias aí, 4 ou 5 dias no máximo Esse limite irá aparecer lá na aba do cartão de forma automática, ok? E agora meus amigos, sem enrolação, quero saber de vocês Você já conseguiu aumento de limite por esses dias no cartão de crédito do Mercado Pago? Ou está ainda com limite aí a mais de ano travado? Ou até mesmo apenas no débito? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância pra nossa comunidade Por hoje é só meus amigos Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Um forte abraço a todos vocês